Venho a flecha do cupido, a riqueza é ilusão E só pode consolar-me, meu marujo alegre e bom Venham todas belas damas, aqui deste lugar Que amam um bravo marujo, cruzando alto o mar Venho a flecha do cupido, a riqueza é ilusão E só pode consolar-me, meu marujo alegre e bom Venho a flecha do cupido, a riqueza é ilusão E só pode consolar-me, meu marujo alegre e bom Venho a flecha do cupido, a riqueza é ilusão